Todo mundo ama! Eita caralho! Eita que se chama! A gente é dos estudantes a mais brava da cidade! Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade! Oh, 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 oh! Se é o que lua, não é o que lua superior Porque se fosse um demônio eu sobressaio Logo onde é que Médici, New York Eu sou Kimetsu, conhecido como Jovem Raio Você nunca vai pegar essa vida Eu fiz de fato, eu fiz tipo o Thanos Instalência ultimato Na verdade, você que dá dó Suas rimas que é do Thanos Que a metade sem tensa que é pó E a outra é reforada, a outra não é sua E a outra é minha que mata o que lua Não é o que lua, só que você é o mongol Na cidade do Caraz, é conhecido em girassol Mata ele! Aê, 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 aê Falo até de girassol, demorou eu faço estrago Mas se é batalha eu só brilho e nunca apago Se é o girassol de vango ou galeado Mas eu sou ao contrário, gira luas de Thiago O bagulho é louco, não arrima até em brale Ele é o filho do raio, demorou, sigo cruel Apoio agora pro relâmpago que brilha o céu, entendeu? Então mano agora esse é o tormento O relâmpago até brilha, mas cê dê valor aos ventos Pode dispar, então vou te falar Ele é Oni, até cê quer caçar Você se caça demônio, demorou então esbanjo Eu to calçando falsos demônios vestidos de anjo A gente manda demais, caralhé, família Cês ouviram as rimas, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Cairoi faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Pirua 1 a 0 e tudo que vai Volta! Vamos animar, cê! Hoje é tensa-feira, tensa-feira é um dia Eu sou batalha, gente, eu sou batalha E aí, pelo menos que eu sou batalha Ae, pelo menos que eu sou batalha Ae, pelo menos que eu sou batalha O outro, ele é pra que ele fique, ó Ae, batalha dos estudantes Essa é a nossa gangue, o que vocês querem ver? Sá, ye! Eu sou batalha dos estudantes Essa é a nossa gangue, o que vocês querem ver? Sá, ye! Oh, 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 oh! Ae, bora no braço, parça, caralho Bora no braço, caralho Você é o caralho, eu sigo aqui no FII Cê bala até de céu, demorou então meu FII Cê tá ligado que, nós é o Style Free Caí ou os anjos e subir os MC Assim que vem com o gol, sem Deus já se assemelha É desse jeito mesmo que as nuvens ficam vermelhas Mas vem de lá e entendeu o que eu falo pra tu Por isso que o relo apaga até brilhar azul Azul da cor do sangue que os verme falam que eles têm Mas pra mim que se foda porque eu sou o Tem Entendeu? Então eu lido com as emoções Me chama Shaolin quebrando 36 portões Oh, 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 oh! Quebra 36 portões? Não quebra orações? Eu mando se fuder Na verdade é o Kairos que caiu É o Kairi e levantei, cê não trocou esse ataque É o Kringer, vai se fuder Eu fiz o Kairi inteligente, mas sabe que agora de fato eu sou MC Eu sou o relâmpago, nunca vou ser o raio Cê vai escutar o meu barulho, mas não vai meever, Kairi GOL! 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 Terceiro! 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 E aí, família, terceiro round, nós começamos, certo? E quem quer terceiro? Grita a SONGUE! Quem tá animado aí, família? Quem tá animado aí, mano? A voz dos nações aí, assim? A voz dos anelos, a gente chomeu, nem quando a família saiu. Tem gente em cara, é sério? Não, não, não. Eu vou atravessar. Vamos matar todo esse ódio que nós sentimos. Vamos embora, pô. Você vai nem caber todo mundo. E vamos mudar, ele tá teitando a eleição, né? Eu não apoio o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil. Sai, Bolsonaro, do botico do Brasil. Eu não apoio o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil. Sai, Bolsonaro, do botico do Brasil. E a luta de pai. Jesus Cristo, eu tô no lugar. Não adianta, eu faço o provisado. Você falou que seria brilhar. Tá suave, isso foi lembrado. Mas você é do tipo que já tá no trilho, tá no gatilho. Esse daqui é um que é iniciado em brilho, mas eternamente obuscado. Ei, eternamente obuscado. Calma, minha ideia ativa. Falou que eu tô no trilho, meu filho. Eu nasci numa locomotiva, pô. Entendeu? Então agora que é só bivoco, eu nasci lá numa locomotiva. Por isso que meus promotivos loucos. Não, não, não. Sabe o que eu faço de improvisação? Você é a diva da locomotiva. Tem tempo que eu sou a locomoção. Quer dizer, agora você é bivoco. Você rima pelos loucos. Locomoção, eu trago emoção para os blocos. Oh, 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 oh. Ih, calado. Aê, aê, liber. 3, 2, 1, oh, yeah, oh. Emoção para os loucos demorou então. Esse aqui é o versado. Explico agora qual que é o seu erro aliado. Emoção para os loucos. Sabe que o pilô amando o legado. Na verdade eu faço a visão de quebrada. Não deixo os loucos em emocionado. Oh, 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 oh. O outro não é emocionado. Só que você é o ferdeiro. Pergunto qual é o teu erro. Eu sou narciso e meu erro não enxerga erro. Essa parada é tão muito fácil. Mas me mando você ferdeiro. Eu não enxergo meus erros. Muito menos quando eu tô de frente com o espelho. Quebrou agora não sei antes. Se é narciso eu tentei te matar. Mas o seu órgão te matou antes. Agora a fruta aqui tá na mágoa. O narciso quebrou o próprio espelho. Mas se cortou nos próprios cacos da água. O narciso quebrou o próprio espelho. É louco. O bagulho é o seguinte. Por ordem de rima. Quem gostou das rimas do Kairói faz muito barulho. Diferentemente. Barulhos, barulhos. Pra quem gostou das rimas do Quiru. Rapaziada, rapaziada. E aí E aí Abertura